Olá, vamos aprender a preencher a Declaração de Imposto de Renda do ano de 2017. Primeiro, você deve entrar no site da Receita Federal, baixar e instalar o programa em seu computador. O link para baixar o programa está na descrição do vídeo. Logo a abrir o programa, tem a opção Criar Nova Declaração, que é para criar uma declaração do zero, preenchendo todos os dados manualmente. A opção Importar Dados do Imposto de Renda 2016, que já trará as declarações realizadas no ano anterior automaticamente, bastando acrescentar as alterações necessárias e a opção Importar Declaração Pré-Preenchida, caso você tenha preenchido sua declaração no site da Receita. Vamos clicar então em Criar Nova Declaração, depois em Criar Nova Sem Importar e Criar do zero. Preencha o CPF do contribuinte e automaticamente irá aparecer o nome. Depois, dê OK e vai abrir a tela do programa na aba Identidade do Contribuinte, que é onde se coloca todos os dados do declarante. Opte por Declaração de Ajuste Anual Original e, caso tenha feito a declaração no ano passado, insira o número do recibo da Declaração de 2016. Preencha com o nome completo, data de nascimento, título eleitoral, marque-se um do declarante a pessoa com doença grave ou deficiência física ou mental, se possui cônjuge, coloque o CPF, se não possui, não vai aparecer nada. O endereço Brasil ou exterior, se houve mudança do endereço sim ou não, tipo, se é Alameda, Avenida, Chacra, Rua, Logradouro, que é a rua propriamente dita, ou Avenida, enfim, número, município, CEP, DDD, telefone, celular, e-mail. Em Natureza da Ocupação, você clica, vai navegando pelas opções e procura que te define. Você é empregado, servidor público, militar, aposentado, bolsista, enfim. Procura a opção que se encaixe no seu perfil. E a Ocupação Principal, mesma coisa. Vai definir a sua área de atuação. Especificando aí o seu cargo, né, sua função propriamente dita. Navegue e procure. Agora vamos lá em Dependentes. Qual a diferença entre dependente e alimentando? O dependente é aquele que se encaixa em uma das definições da receita. Podendo ser o filho até 21 anos, ou até 24 anos, desde que esteja cursando nível técnico ou superior. O companheiro, o pai, uma pessoa de quem o contribuinte tem a guarda judicial. O alimentando é aquele que recebe pensão alimentícia. Pode ser filho, ex-mulher, ex-marido, um parente qualquer que receba pensão alimentícia. E detalhe, a pensão, nesse caso, deve ter sido determinada por sentença judicial. Todos os gastos com saúde, educação e contribuição à Previdência Social podem ser deduzidas no caso do dependente. Então, se você teve despesas médicas com o filho, por exemplo, esses gastos serão deduzidos até um certo limite. Portanto, é recomendável guardar os comprovantes das despesas e declarar para ter um abatimento da dívida com a Receita Federal. Quanto ao alimentando, também há dedução nos casos de gastos com saúde e educação. O dependente você declara na ficha Dependente. Vou alimentando na ficha Alimentando, sem segredos. Para declarar seus dependentes, clique em Novo. Escolha o tipo de dependente. Navegue pelas opções. Selecione corretamente. Se acompanhe aí o filho, irmão, pais, avós. Vai procurando direitinho com a atenção. Selecionou, preencha o CPF, data de nascimento e o nome. Aqui, automaticamente, aparece o valor da dedução. Preencha quantos cadastros forem necessários. Agora, vamos preencher os Alimentandos. Marca a opção se é residente no Brasil ou no exterior. Preencha o CPF, data de nascimento e o nome. Caso possua mais Alimentandos, clica em Novo e preencha novamente. Agora, em Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica. Aqui é onde você preenche os seus rendimentos no seu emprego. Você vai colocar o CPF da fonte pagadora. No caso, é da empresa onde você trabalha. Esses dados você encontra no Informe de Rendimentos que você solicita no Departamento Pessoal do local onde você trabalha. Caso os seus dependentes também trabalhem, você também deve preencher o Informe de Rendimentos de cada um deles. Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física e Exterior Os profissionais autônomos, como médicos, dentistas e psicólogos, que receberam pagamentos de pessoas físicas, assim como proprietários de imóveis que receberam aluguéis de pessoa física e pais que declaram filhos que recebem pensão alimentícia, devem formar os rendimentos obtidos na ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física e do Exterior. Então, preencha quem fez o pagamento, o beneficiário do serviço e o valor. Incluir novo, se for o caso. Vai adicionando os rendimentos de acordo com os meses, para cada mês uma tabela diferente. O que são rendimentos isentos e não tributáveis são aqueles sobre os quais não se paga imposto, tais como o rendimento da caderneta de poupança, seguro-desemprego, indenização de seguro por roubo, PIS, PASEP e mais uma lista de definições que precisa ir lendo com atenção e ver se o seu caso se encaixa uma das situações. PIS, PASEP e mais uma lista de definições que precisa ir lendo com atenção e ver se o seu caso se encaixa uma das situações. São os rendimentos de aplicações financeiras, como fundos de investimentos, notas do Tesouro Nacional, Certificado de Depósito Bancário, CDB, também juros sobre capital próprio, participação nos lucros e resultados, em outros pode ser declarado valores recebidos de prêmios de loterias. Rendimentos tributáveis de pessoa jurídica com a exigibilidade suspensa São rendimentos que estão com a exigibilidade do imposto de renda suspensa em razão de processo judicial que questiona se é imposto ou não acerca de uma determinada renda. Então, se existe algum processo correndo na Justiça a respeito de imposto, se é devido ou não, esse valor deve ser declarado aqui. Rendimentos recebidos acumuladamente. Geralmente, são valores recebidos em decorrência de ações judiciais, como por exemplo, um processo trabalhista que gerou pagamento de salários atrasados, referentes não apenas a um mês, mas a um período de meses ou até anos. Imposto pago e retido. Aqui é se você recebeu algum imposto complementar, pago de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Aqui vai gerar automaticamente, não precisa preencher nada. Pagamentos efetuados. Vamos aqui em novo. Escolhe o código. Instrução no Brasil. São os gastos com educação. Despesa realizada pelo titular, dependente, alimentando. Então, preenche o CNPJ da instituição de educação, nome da instituição, valor pago e a parcela não dedutível. Uma atenção aqui especial com a parcela não dedutível, que no caso, corresponde a R$ 3.561,50. Isso quer dizer que se, por exemplo, a pessoa pagou R$ 5.000,00 em educação. Dos R$ 5.000,00, ele vai tirar R$ 3.561,50. Esse valor que chegamos na diferença, no caso, é a parcela não dedutível. As doações efetuadas são aquelas feitas para o Estatuto da Criança e do Adolescente, incentivo à cultura, doações de espécie, bens e direitos. Fácil de preencher, coloque o CPF do donatário, o nome do donatário e o valor pago. Bens e direitos, novo, aqui é onde você vai listar todas as suas propriedades. Você tem um apartamento, você vai colocar o endereço, a rua, maneira de aquisição, vai preencher quanto ele valia em 31 de dezembro de 2015, a situação em 31 de dezembro de 2016. Vai ficar listado aqui, você vai em novo, procura qual que é o seu bem, o veículo. Você vai colocar a marca, o ano, a cor, Renavan, como foi adquirido, a situação em 31 de dezembro de 2015, em 2016. Em dívidas e ônus reais, você vai preencher todas as dívidas que você tem. Por exemplo, estabelecimento bancário comercial, você vai preencher, você tem financiamento, está devendo a pessoa física, você vai preencher. Consignado, todas as suas dívidas, você vai listando aqui abaixo. Espolio é quando você está fazendo a declaração de uma pessoa falecida, seu inventariante. Então, você vai colocar o CPF, nome e endereço. Doações a partidos políticos e candidatos, caso você tenha feito, vai colocar o CNPJ, o nome do candidato ao partido político e o valor doado. Ao clicar em verificar pendências, vai aparecer uma lista mostrando se você preencheu todos os campos, se está faltando alguma informação. Você vai clicando e fazendo as correções necessárias. Ao clicar em entregar declaração, a declaração vai ser enviada para a Receita Federal. A partir disso, será possível imprimir a declaração, todos os dados completos, para você guardar no seu computador, imprimir uma impressora, também dá para imprimir o recibo, que é o comprovante de que você fez a declaração, de que ela foi entregue e outras situações. Devo apresentar declaração completa ou simplificada. Você pode escolher. Na entrega simplificada, o desconto é de 20%, independente dos gastos com saúde e educação, e o limite para esse desconto é de R$ 16.754,34. Quando se começa a preencher a declaração, o próprio programa indica qual é a melhor opção para cada contribuinte. Quem tem muitas despesas dedutíveis, com saúde e educação, e possui dependentes, convém optar pela completa, pois terá mais descontos no pagamento do tributo. É importante guardar os comprovantes destes gastos, pois podem ser solicitados pela Receita.